Eles pedalaram e reivindicaram por mais segurança no trânsito. Foi desta maneira que cerca de sete grupos de ciclistas se reuniram e protestaram pelo atropelamento de Luiz Eduardo Ramos, que perdeu parte dos movimentos do joelho e também do tornozelo. Hoje em dia a gente encontra esse esporte frequente em Teresina e em outras cidades. É algo que já vem com riqueiro. Todo mundo hoje em dia já conhece alguém que pedala, já tem uma prática de pedalar. E mesmo assim ainda existe a irresponsabilidade na questão da insegurança no trânsito, já que a gente precisa da inclusão de ciclistas nas vias públicas. Ao mesmo tempo também este evento serve para também estar promovendo homenagens ao caso do Luiz Eduardo, que foi nosso amigo que foi acidentado na BR-343 recentemente na última terça-feira. Ele teve um acidente, teve uma fratura já no fêmur e teve que fazer cirurgia também no tornozelo. Acontece que também é um caso onde um dia ele estava pedalando e o outro já não pode mais pedalar por irresponsabilidade no trânsito. Isso não culpa dele, isso justamente por causa de um motorista embriagado, o que acontece frequentemente aqui na capital. O ato público que percorreu diversas vias da capital reuniu gente como Natan e Reginaldo, que mesmo praticando pedal por anos não se sentem seguros sobre as duas rodas. No trânsito temos que ter a pré-calção, mas infelizmente não depende apenas da gente. Veículos, a irresponsabilidade é muito grande, independente se for motorista, se for motociclista, se for... Enfim, existe a imprudência, então a gente precisa ser precavido, pedalar por si e pensando nos outros. Qualquer ação mal pensada, mal planejada pode levar uma vida, como quase aconteceu recentemente. Então a gente está aqui pensando justamente isso, ações para melhorar não somente a vida do ciclista no trânsito, mas como transportes, ônibus, carros, motos, enfim. A qual a existência entre os veículos pela vida? Eu fiz agora, eu vou fazer um ano de pedal agora, dia 21. Agora eu entrei com força, eu comecei e ando todo dia. Todo dia eu faço 30, 60, 80 e agora mesmo cheguei a viagem de 575 quilômetros, Juazeiro do Norte a Teresina. Nessa viagem, aí é que você vê a realidade, o quanto você tem que ter cuidado, que na estrada tem que ser redobrada, apesar de ter alguns pontos mais segurança. Mas muitos trechos não tem nem acostamento. Aí você vê que alguns caminhoneiros têm a consciência de resguardar em alguns pontos mais perigosos, já tem outros que já querem aparecer e passam já perto de você, já tirando fino mesmo. Então a gente tem que ter o cuidado redobrado dentro da cidade, por conta do movimento, o tráfego ser meio mais intenso, né? Mas na estrada também é muito perigoso. Atualmente, Teresina possui cerca de 60 quilômetros de ciclovias. Mas para ciclistas como esse dentista, muitas delas não estão em condições adequadas de uso, o que favorece muito os acidentes. Muita gente sabe que o que Teresina tem de ciclovia, ciclofaixa, é 66 quilômetros. Só que isso é uma medida insuficiente e insignificante para uma capital como a nossa. Isso representa muito pouco. Então o ciclista acaba dividindo não só essa ciclofaixa, que é invadida pelos motoristas e motociclistas, ele acaba dividindo a própria pista, as próprias avenidas e ruas. E nisso ele se sente muito inseguro, porque ele tem seu espaço, a distância mínima invadida por esses veículos. E o que nós estamos pedindo é respeito no trânsito. Nós fazemos parte e compomos o trânsito também.